Saudações amigos! Amante dos vintage! Hoje estou demonstrando os cabeçotes que eu recebi, ok? Essa semana, enviado pelo Mercado Livre, que foi comprado com o Sr. Marcelo Ribeiro Quem não conhece o Marcelo Ribeiro, ele é o pai do Luiz Gustavo Olenck, ok? Da restauração, e eles trabalham com venda de cabeças Então eu comprei aqui 3 tipos de cabeças Comprei 3 Sigma HD High Density Permaloy 3 TKR87A e 3 Apolos, ok? Isso é para o meu pequeno estoque de recuperação de tape deck, ok? Esse conjunto aqui de 9 cabeçotes, ok? Eu tenho aqui mais ou menos R$290 3 cabeçotes já foram comprados para 3 decks Um KDA5JVC Outro CD5500 e outro 5500 Gostei muito da qualidade que o Luiz Gustavo Olenck fez no Youtube Demonstrando num deck que é da família KDA Nesse caso ele testou no KDA6, tá? E para quem não conhece, KDA6 para KDA5 Que é o mesmo 5500 Ele tem pouca diferença no circuito Então ele adequa Eu posso fazer a substituição das Sun Dust, ok? Depois eu tenho aqui 3 TKR87A E tem 3 Apolos Todos do mesmo formato, ok? Do mesmo... Do mesmo milímetro, ok? Posso fazer a substituição Ambas aqui tem resistências ohmicas diferentes Em... Em um offset Offset resistivo, tá? Ou com frequências elevadas a 1 kHz, ok? Então eu tenho uma... Uma informação boa desses cabeçotes E tem uma indutância Um micro R muito bom também, ok? Bem equilibrado, né? E elas já estão sendo... Já estão loucas para ser ligadas, ok? Eu vou fazer um teste aqui E dependendo desse teste Vou enviar esse vídeo para o Youtube Para vocês ficarem aí por dentro Da qualidade desses cabeçotes Estas são as impressões Das cabeças vendidas no Mercado Livre A AG Eletrônica Vintage Do som Vintage ao profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado Então, se eu for at Federal de